O coisinha difícil de lidar é frustração, e principalmente nas relações íntimas e principalmente na cama. Agora, se você quer saber sobre as frustrações mais comuns que os homens enfrentam na hora da relação, esse vídeo é pra você! Meu nome é Débora Martins, eu sou sexóloga, especialista em tratar ejaculação precoce e disfunção erétil psicológica, e o meu grande objetivo é fazer você se ver livre desses problemas. E quando a gente fala sobre relação sexual, se tem uma palavra que não combina, é a palavra frustração. Isso é terrível, né? Mas Débora, o que é frustração? Basicamente, frustração é quando a gente sente dor, é quando a gente se sente incapaz de alguma coisa, é quando a gente se sente fracassado em alguma coisa. E quando a gente fala sobre a questão sexual, a gente pode chamar, tecnicamente, a frustração de ciclo da dor. E por que a frustração é chamada de ciclo da dor nas relações íntimas? Pensa o seguinte, na relação sexual, quando a gente fala de resposta sexual, quando a gente fala de vida sexual saudável, a gente fala de uma sequência, que é o que a gente chama de ciclo de resposta sexual, que é composto por desejo, excitação, orgasmo e resolução. Mas vamos pensar nessas quatro fases como que uma escada, onde a base é o desejo, depois no primeiro degrau é a excitação, depois no próximo degrau o orgasmo e, por último, a fase da resolução. E vamos pensar que lá no topo dessa escada está o prazer, está a penetração, está o orgasmo, está a nossa, entre aspas, recompensa por uma boa relação sexual, que é aquele prazer gostoso, né gente? Depois de um orgasmo, depois de ter alcançado o nosso ápice do prazer. Agora vamos voltar aqui à escada e pensar o seguinte, se na base é o desejo e no topo é o prazer, o nosso pico máximo de prazer, o que acontece no ciclo da dor é que quando a gente não consegue chegar a esse pico máximo do prazer, a gente acaba se frustrando. Ou seja, se você não consegue passar pela fase do desejo, né, se você não consegue se excitar, se você não consegue passar pela fase do orgasmo, você acaba passando por essa escada e você vai passando por cada degrau completamente frustrado. Esse ciclo da dor é o verdadeiro cenário da frustração nas relações íntimas. Mas olha só, aqui eu quero que você diferencie, pelo amor de tudo aquilo que você acredita, a frustração do perfeccionismo. Por quê? As relações sexuais, elas são diferentes umas das outras. Hoje pode ser bom, amanhã pode ser mais ou menos, no outro dia pode ser maravilhoso, como eu brinco no meu consultório, né, maravilhindo. Então, as relações, elas têm variações de intensidade, de gosto, de uma série de coisas. Mas é interessante que você comece a perceber como são as suas relações sexuais com um todo, com uma visão mais ampla. Porque se você olhar a sua relação sexual de uma maneira isolada, pode ser que você se frustre muito. Agora, é importante que você olhe como um todo. Então, nos últimos seis meses, nos últimos quatro meses, ou nas últimas dez relações, quantas foram satisfatórias e quantas não foram satisfatórias. E a partir daí, você começa a diferenciar o que é a frustração e o que é possivelmente um transtorno sexual para o que é perfeccionismo. Por que eu falo sobre essa diferenciação? Porque, gente, criatura de Deus, perfeccionismo não consegue deixar nada bom nessa vida. Pode perceber que todo perfeccionista é tão detalhista, tão detalhista, que é como se nada nessa vida tivesse bom. Nada nessa vida tivesse bom. Por isso que, nas relações sexuais, é importante a gente analisar. Se a gente realmente está enfrentando uma frustração... Nossa, Débora, realmente, a cada dez relações, seis são ruins, sete são ruins... Opa, aí é frustração. Aí não é perfeccionismo. Agora, Débora, a cada dez relações, uma não foi assim tão boa quanto eu gostaria. Aí, meu queridão, toma cuidado. Mas vamos continuar aqui nesse vídeo. Agora, quais são os tipos de frustrações mais comuns na relação íntima, na relação sexual? A gente tem a ejaculação precoce. E, Débora, o que é a ejaculação precoce? É quando você vai para a relação sexual, você vai com desejo, você tem ereção, você tem excitação. Só que aí, quando você fica muito excitado, você acaba chegando ao orgasmo, você acaba ejaculando muito antes do momento em que você deseja, ou muito antes da parceria, ou você gostaria de aproveitar mais o prazer, mas simplesmente parece que a coisa explode. E aí, você não consegue durar tempo o suficiente na relação. A ejaculação precoce, ela acontece quando o homem, ele chega ao orgasmo por volta de um minuto de relação sexual. Se você tem uma ejaculação depois, ali, por volta de cinco minutinhos, então, nesse caso, é a ejaculação rápida. Tanto um quanto o outro causam frustrações. Então, aqui eu já deixo uma perguntinha para você. Você tem dificuldade em segurar a ejaculação? Você goza muito rápido na relação? A sua parceria reclama que você é rápido demais e que você acaba deixando a desejar? E não só a parceria, você gostaria de aproveitar mais tempo, de aproveitar mais posições sexuais, você gostaria de se sentir mais relaxado durante a relação, mas não consegue? Isso tem um nome, ejaculação precoce, e precisa tratar. No final desse vídeo, eu vou dar três opções de tratamentos aqui, ou melhor, três opções de caminhos para você começar a tratar. Então, ejaculação precoce, inclusive, é um transtorno sexual, um dos mais procurados no meu consultório e também pelos meus alunos. Então, tem uma ejaculação rápida? Isso é sinônimo de frustração. Uma outra questão é a falta de ereção, ou conhecida também como disfunção erétil psicológica. Aqui, essa frustração, ela acaba tirando o juízo da homo arada, e é claro que eu tenho que concordar e eu tenho que aceitar que isso é um sofrimento. E exatamente por isso que eu estou aqui, para mudar a sua vida, criatura linda de Deus. O que é a falta de ereção? A falta de ereção é quando você vai para a relação e você ou não consegue ter, ou não consegue manter uma ereção suficiente para a penetração. E por que eu falo que é a pessoa, ou o homem, que não consegue ter, ou manter uma ereção suficiente para a penetração? Porque alguns homens, eles não conseguem nem ter uma ereção para começar uma relação sexual. Nas preliminares, muitas vezes, eles já têm uma dificuldade de ter uma ereção. Agora, tem um outro grupo de homens que eles conseguem ter uma ereção, mas eles perdem no processo dessa relação. Ou nas preliminares, ou na hora da penetração, ou mesmo durante a penetração. Às vezes, o homem, ele consegue penetrar, mas durante o movimento, né, de penetra e sai, penetra e tira, ele acaba perdendo a ereção. Então, isso tem um nome, é disfunção erétil, que pode ser por causa fisiológica. E existe uma frustração maior que essa para o homem, eu desconheço. E por que eu falo que eu desconheço? Porque todo santo dia, todo santo dia, só não no sábado e no domingo, que eu não atendo, mas de segunda a sexta-feira, atendendo homens o dia inteiro, todo santo dia, eu ouço sobre os homens que perdem a ereção. E eles falam, Débora, é a pior coisa na vida de um homem. Então, isso é uma frustração. E você não precisa viver com isso. Uma outra frustração bem comum que acontece na cama é a ejaculação retardada ou a anorgasmia. Embora seja pouco falado, né, as duas maiores são a ejaculação precoce e a disfunção erétil psicológica, já a ejaculação retardada, ela é menos falada, mas traz sofrimento não menos importante. Na ejaculação retardada, é aquele homem que sim, consegue ter uma ereção, sim, ele até consegue sentir prazer na relação, mas ele não consegue chegar ao orgasmo. Se você não consegue chegar ao orgasmo nunca, nem nas relações e nem na própria masturbação, então é possível que você sofra com a anorgasmia, que é a incapacidade de conseguir chegar ao orgasmo. Agora, se você consegue chegar ao orgasmo, se você consegue ejacular na masturbação, ou quando você está sozinho, ou até mesmo em algumas relações sexuais, aí você sofre com a ejaculação retardada. Então, geralmente, quando o homem, ele fica muito tempo na relação, mas ele não consegue chegar ao seu ápice de prazer, ejaculação retardada. Aí tem uma arada que fala assim, ah, mas eu gostaria de ter esse problema antes de durar muito do que durar pouco. Aqui é tão prejudicial quanto a ejaculação precoce, porque que criatura que aguenta ficar recebendo uma penetração por 40, por 50 minutos, por 1 hora e 20? Você esfola a criatura que você está tendo uma relação sexual e você perde a parceira, você perde a parceria. Precisa disso? Não. Dá pra tratar. Então, esses três tipos de frustrações são a mais comuns no consultório, são a mais comuns que eu abordo todo santo dia. Ejaculação precoce, disfunção erétil psicológica e a ejaculação retardada. Agora, Débora, quais são as causas mais comuns? E por que eu falo mais comuns, criaturas? Porque é claro que pode ter e tem, realmente tem, várias outras que eu não vou citar aqui, mas eu vou citar as principais causas, principalmente quando a causa é psicológica. A primeira é medo. Medo da relação, medo da parceria, medo se vai dar conta, medo se fica se perguntando se o pênis é pequeno ou não. Medo. Medo, em geral, não combina com relação sexual. Qualquer tipo de medo. Débora, eu tenho medo disso. É comum? Não, não é comum. Qualquer tipo de medo na relação pode fazer com que você desencadeie qualquer um dos transtornos sexuais, que eu citei há pouco na questão de frustração sexual. Uma outra influência, uma outra causa, uma causa bem comum das frustrações sexuais, dos transtornos sexuais, é não se conhecer. E por que eu falo não se conhecer? Porque muitas vezes, vocês criaturinhos de Deus, vocês correm lá para assistir vídeo, vocês correm lá para assistir conteúdo pornô com a intenção de se conhecer, né? Doce, mera ilusão. É como querer dirigir assistindo Velozes e Furiosos. Você não vai aprender a fazer sexo, criatura, assistindo filme pornográfico. Esqueça isso, risca isso da sua mente definitivamente. E devagar mesmo, que eu falei para você gravar na sua cabeça. Agora, o que é se conhecer, né? Se conhecer é você saber como você funciona no toque, nos estímulos, saber o que você gosta na relação sexual, porque muitas vezes a Omarada se compara como uma máquina. Porque acha que tem que funcionar com todo tipo de pessoa e acha que tem que funcionar a todo e qualquer momento. E na verdade, você não é uma máquina, criatura. É claro que se fosse, você iria gostar e todo mundo iria gostar, mas nós não somos assim. Agora, eu deixo uma pergunta para você. Você se conhece? Você sabe como você funciona? Você sabe como você não funciona? Você sabe o que dá certo para você? Você sabe o que não dá certo para você? Coloca aqui nos comentários. Débora, isso aqui eu acho que dá certo para mim. Isso aqui eu acho que não dá certo para mim. Como é que você vai saber o que funciona e não funciona para você? Testando. Como é que você se conhece? Você precisa experimentar para saber. Isso aqui eu gosto, isso aqui eu não gosto. É assim que você aprende. E antes de eu continuar aqui sobre as causas mais comuns, coloca aqui nos comentários o seu comentário. Coloca só um boa noite, Débora. Bom dia, Débora. E já está bom demais. Curta, compartilha esse vídeo para que o YouTube entenda que o meu conteúdo é importante para que ele entregue para mais pessoas. E não esquece também de se inscrever no meu canal, ativar o sininho, porque eu preciso de você, você precisa de mim e assim somos lindos, belos e maravilhosos. Então, inscreva aqui no meu canal porque eu quero ver você todo santo dia que assistindo meus vídeos. Viu, criatura de Deus? Então, continuando as causas mais comuns, é você não conseguir se excitar. O item que eu sempre comento sobre autoconhecimento, a excitação, ela acontece pelo autoconhecimento. Ou de você fazer o que você gosta, ou de você ensinar a sua parceria a fazer o que você gosta. Débora, mas eu tenho que ensinar a minha parceria a me dar prazer? Tem, independente se a sua parceria é homem, independente se a sua parceria é mulher, é importante que você ensine a sua parceria a te dar prazer, porque é o passo que você ensina, é o passo que você se conhece, é o passo que você faz o que você gosta, que você recebe o que você gosta, pum, a excitação acontece. Se há excitação acontecendo, meus queridos, você consegue relaxar, você consegue controlar a ejaculação, você consegue conseguir alcançar uma ereção de qualidade, você consegue relaxar ainda mais, aumentar esse prazer e chegar ao orgasmo. Maravilha, tudo certo, lindo e maravilhoso. Mas Débora, acabaram-se as causas? Não, ainda tem mais uma, né? Ainda tem mais uma, que eu quero citar pra vocês. Uma das grandes causas também para as frustrações sexuais, para os transtornos sexuais, é ansiedade e preocupação. Eu sempre falo pros meus pacientes, pros meus alunos, que preocupação e ansiedade exagerada não combinam com prazer. Então, a minha pergunta é, você anda muito preocupado, cabeça quente com a relação sexual? Você anda muito ansioso, né? Coração acelerado, mãos geladas, dor no peito, dores de cabeça, falta de ar na hora da relação. Você sente que o seu corpo está respondendo de uma maneira meio esquisita, assim, você fala, nossa, tomei estranho na relação. Isso é ansiedade, isso atrapalha a resposta sexual. A ansiedade, ela deixa todo o seu corpo tenso. Ela não permite que o relaxamento aconteça, e assim causando os transtornos sexuais. E a preocupação, né, gente? Preocupação com o tamanho de pênis, preocupação se tá certo, preocupação que tá errado. Via de rega, criatura, você precisa relaxar. Deixar a relação sexual o mais leve possível. Débora, dá? Claro que dá. Agora, como é que eu trato, Débora, todos esses transtornos sexuais, a fim de não ter mais frustração sexual? A primeira coisa é conexão sexual. Você sabe o que é conexão sexual? Você sabe como funciona a conexão sexual com você? Você sabe quais são os tipos de conexões sexuais? Alguns dias atrás, eu estava dando uma mentoria para os meus alunos, né? Que alunos, Débora? Mentoria de onde? Os alunos do meu programa Potência Masculina. Pois é, todos os meses, eu também encontro com eles, uma aula ao vivo, onde a gente bate um papo sobre vida sexual, e eu dou alguma aula bem específica para os alunos. Eu estava há alguns dias falando sobre os três tipos de conexões sexuais. E sempre quando eu dou essa aula para as turmas novas do meu programa Potência Masculina, os caras já falam, identifiquei qual é o meu pilar sexual, qual é o tipo de conexão sexual que está me atrapalhando na vida sexual e causando aí os transtornos. Então, como é que você resolve os transtornos e as frustrações sexuais? Primeira coisa, conexão sexual. Segunda coisa, nível de excitação, que é o que eu chamo também de régua de prazer. Isso aqui é um nome que eu dei, que não é nada técnico, né? Convenhamos. Mas o que é régua de prazer, criatura? Régua de prazer é, para você ter uma ereção de qualidade, né? Para você ter um pênis enrijecido, você precisa ter um alto índice ou um alto grau de excitação. Tudo tem que estar muito quente para você. Lindo, belo, maravilhoso. Agora, se você viver na excitação extrema, você vai gozar muito rápido e eu acho que você não quer isso, né? Nem a sua parceria. Aí a régua de prazer, opa, diminui o nível de excitação. Então, basicamente, a relação sexual, ela tem essa régua de prazer. Eu quero uma ereção, opa, nível de excitação lá em cima. Opa, agora eu quero durar mais, nível de excitação a gente diminui um pouquinho. Então, equilibrar esse nível de excitação, ele é importante. Existe um exercício para isso, que é o exercício chamado ponto de não retorno, onde você consegue equilibrar esses níveis de excitação. E onde é que você encontra tudo isso? Sobre nível de excitação, sobre tratar e uma série de coisas. No meu método potência masculina. Aqui embaixo desse vídeo tem um link para você conhecer tudo sobre o meu método, onde eu trabalho todos os pilares para saúde sexual masculina e desempenho sexual masculino. O método potência masculina é 100% online, 100% em vídeo, com acompanhamento, com painel de alunos, tudo uma teteia. Então, aqui embaixo desse vídeo tem um link para você conhecer mais sobre o meu programa. Não esquece de se inscrever no meu canal, ativar o sininho, acompanhar as minhas redes sociais, porque toda semana tem vídeo novo e tem live para vocês. Não esquece, é um troca-troca. Você coloca seu dedo aí, se inscreve e dá o curtir para mim e eu toda semana faço conteúdo para vocês. Nada mais justo, né, criatura de Deus? Grande beijo e até o nosso próximo vídeo. Até mais!